O que era a Vila Nova há sete anos atrás? As pessoas moradoras lá sabem o que era a Vila Nova, né? O que era a Copa Gril, aquela rua da estrada da Copa Gril? Ficou tão bem, tão bem, que o trânsito está tão grande que agora as pessoas querem que estrague e botem quebra-molas, porque virou pista de corrida lá, né? Terminamos o asfalto daquelas travessas que tinham terminado. Olha quanto asfalto nós fizemos. A Manoel Mendes... Gente, é assim, a pessoa vir aqui falar que a gente não fez nada, ela está entrando cada vez mais em descrédito porque ela está desfazendo de um governo de muito trabalho durante sete anos. E ela acaba se queimando mais ainda do que já está queimada. Por quê? Porque as pessoas estão vendo isso. Quando a pessoa vem aqui e faz essa narrativa de que não fez nada ou tenta falar isso aos quatro cantos, ela fica descredenciada para falar em nome da cidade de Mundo Novo. Porque aqui a gente quer falar em nome do progresso e do desenvolvimento, não do retrocesso, né? Então, aqueles que querem fazer narrativas, desconstruindo tudo o que foi feito em sete anos, eles não merecem o mínimo de consideração de nenhum cidadão Mundo Novense. Porque tudo que tem se trabalhado é para melhorar a cidade de Mundo Novo. Então, a gente fica, assim, envergonhado de ter pessoas nessa cidade que querem desqualificar a cidade para tentar se promover politicamente. Então, isso é a pior qualidade de seres humanos e de cidadãos que pleiteiam fazer uma gestão dentro dessa cidade. Então, isso a gente tem que defender. E não só nós que estamos na administração, estamos aí pleiteando cargos políticos, mas todos os cidadãos mundonovenses que moram aqui e que amam essa cidade, tem que ajudar a defender essa cidade a todo custo. Porque é fazendo essa defesa que a gente está construindo uma cidade mais próspera, uma cidade com maior desenvolvimento. Então, a gente acredita muito na continuidade desse crescimento. O Mundo Novo não pode voltar ao passado, o Mundo Novo não pode retroceder, ele tem que olhar para frente e crescer. E o Novo é esse. O Novo é isso que está acontecendo agora. Nós somos o Novo, nós somos o crescimento dessa cidade, nós somos tudo aquilo que todo o Mundo Novense sonhou e que nunca existiu. Então, agora, nós somos o quê? A continuidade do novo, do novo processo de crescimento dessa cidade. E é isso que a gente acredita, dar continuidade. Porque um governo que tem a parceria do governo do Estado de Mato Grosso do Sul, como nós temos, não pode perder esse caminho de jeito nenhum. E a gente está acreditando nisso. Então, vamos lá.